Estamos trazendo imagens para vocês, imagens captadas no estádio municipal Miguel Vairet Filho na tarde de domingo, dia 28 de novembro de 2021, oportunidade que entraram em campo para definirem os grandes finalistas do campeonato municipal deste ano. Na primeira partida, o Esporte Clube 14 de julho levou a melhor, vencendo a Associação Tancredo Neves pelo placar de 1 a 0. Na segunda partida, a Ser Castelo Branco venceu o 8-1 FC pelo placar de 3 a 2. Estamos acompanhando então momentos destas partidas aqui pelo nosso canal, no site O Centro Sul, fazendo a divulgação deste grande campeonato do município de Júlio de Castilhos. Acompanhando momento a momento, trazendo para vocês alguns lances que fizeram este grande espetáculo na tarde de domingo. Momentos que vocês acompanham aí. Nós não temos os gols, mas vocês acompanham os momentos que mostram estas grandes decisões na tarde de domingo. Música 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 Música